Olá! Vocês já devem ter percebido que alguns passos devem ser realizados antes desse exame chegar e ficar disponível para a população, né? Então, ninguém faz nada sozinho, por isso que a gente precisa desse apoio técnico de vocês que estão mais próximos do município, mais próximo dos profissionais de saúde e nossa intenção é estar junto com vocês, mesmo que virtualmente, fornecendo esse apoio e suporte técnico. Então, nesse vídeo, a gente vai saber e se o técnico ou o profissional de saúde precisar de ajuda. Como é que ele deve proceder? Vamos conhecer esse fluxo de suporte técnico? Vamos junto! Olá! Vamos a mais um vídeo do nosso treinamento técnico. No vídeo de hoje, fornecendo suporte técnico, vamos entender como é que vocês podem nos apoiar nesse atendimento, tanto aos profissionais quanto aos gestores. Bem, um projeto dessa magnitude não poderia ficar em apenas um município. Por isso, nós do Telesaúde temos a pretensão de instalar no estado inteiro, 185 municípios ao todo. Por enquanto, nós já estamos em implantação, alguns pontos já estão nesse processo de treinamento, instalação, configuração, mas são muitos municípios para que a gente fizesse todo o suporte dessa infraestrutura sozinho. Por isso, precisamos de você para nos apoiar, dando suporte tanto aos gestores quanto aos profissionais de saúde, tanto nesse processo de instalação. Bem, a gente já sabe que nesse processo inicial de instalação e configuração do equipamento, você atua mais forte, mais junto, assim, é aquela atuação mais direta. Após o projeto instalado, o suporte cai bastante, não são tantas dúvidas que vão surgindo, porque é um atendimento que é contínuo, então não dá muito tempo dos profissionais esquecerem. Porém, a gente sabe que existe muita troca de profissionais e tudo mais, pode ser que você precise atuar nesses momentos de troca de profissionais, ou se der problema na conexão de rede, se der problema no próprio equipamento, caso seja necessário trocar a máquina local, tudo isso é responsabilidade do próprio município. E você pode nos ajudar notificando e pedindo até algum apoio nesse momento do troco, da troca do equipamento, né? Nesse momento da troca do equipamento. Mas como é que vocês podem nos ajudar nesse atendimento ao técnico, né? Primeiramente, quando a equipe de saúde da família tiver alguma dúvida, vai reportar para vocês, ó, tô com a dúvida. Se a dúvida for no próprio computador, que tiver com algum problema, na internet, alguma coisa relacionada a caminhamento, vocês vão lá e fornecem esse suporte técnico. Ah, é alguma dúvida mais relacionada ao site, e aí eu não lembro, tenho um pouco de dúvida, volta nesse treinamento para relembrar. Mas aí você pode pedir ajuda diretamente ao técnico da GERES. Você vai conhecer esse técnico no dia do treinamento, e esse técnico, ele vai ser também um apoio, um suporte técnico para vocês. Ah, Suelen, falei lá com o técnico ou a técnica e não consegui ajuda. Nós temos um grupo no WhatsApp que a gente tá trocando e se ajudando. Então você pode solicitar diretamente essa ajuda por lá, essa orientação técnica, e a gente vai estar fornecendo essa ajuda para vocês. O importante é que a gente esteja ali, e tecnicamente deixando tudo pronto para que os profissionais se preocupem em atender de fato a população, em realizar os exames para a população, e levar esse serviço de extrema importância, né, para que as pessoas não precisem se deslocar tanto tempo para fazer um exame tão simples. O ideal é que eles façam na própria unidade. Então, contamos com vocês para nos dar esse apoio, nesse suporte aos profissionais. Olá! É, gente, acho que já deu para perceber que o apoio principal do técnico de informática é nessa instalação e nessa configuração, né, nesse momento antes do exame realmente começar a acontecer. Quando a coisa começa a fluir de forma mais natural, a tendência é que o técnico atue bem pouco nesse projeto, só quando der alguma bronca, por exemplo, de falha no cabo, ou falha em configuração na internet, ou até mesmo falha no próprio equipamento. Mas, contamos com a tua ajuda para que esse projeto dê certo. Vamos junto? Obrigado. Obrigado.